Música Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus do empresário acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira. O empresário Gladysson Acácio dos Santos foi preso preventivamente em agosto deste ano pela Justiça Federal do Rio de Janeiro como suposto líder de organização criminosa, que por meio da captação de investimentos em criptomoedas teria montado um esquema de pirâmide financeira. A prisão foi decretada com base na suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais e participação em grupo criminoso. Contra a medida cautelar, a defesa impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A liminar foi negada, mas não houve o julgamento do mérito. Na decisão, o juízo apontou indícios de movimentações financeiras atípicas, que chegariam a bilhões de reais, valores que estariam sendo remetidos ao exterior como uma possível forma de ocultar o patrimônio. O juiz também considerou o potencial risco de fuga e a possibilidade de lesão irreversível aos investidores. Ao renovar o pedido de habeas corpus no STJ, a defesa do empresário questionou a competência da Justiça Federal para o caso e alegou que o mercado de criptomoedas não integra o sistema financeiro nacional, de modo que os fatos não caracterizam crimes. Entretanto, sem entrar no mérito da defesa, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que a jurisprudência do STJ não admite a utilização de habeas corpus para questionar a decisão do relator que negou a liminar no tribunal de origem, pois o contrário estaria configurado uma indevida supressão de instância. O habeas corpus foi indeferido liminarmente.